E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta e hoje né, estou aqui pro vídeo ligando pela primeira vez a nossa Smart TV da SEMP 32 polegadas, então bora lá logo após a vinheta Pessoal, lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já clica no gostei pra não perder as próximas novidades sobre tecnologia, games, smartphones e muito mais, tá? Então, sem mais enrolação, esse é um vídeo que eu acho muito esperado aí, que é o ligando pela primeira vez a nossa TV da SEMP, como ela está aqui né, o controlinho aqui Olha só que bacana, o charme dela, que no outro vídeo eu não mostrei né, que eu não tinha ligado ela na tomada Olha esse ledzinho aqui, deixa eu mostrar pra eles Olha pessoal, olha esse ledzinho aqui, que bacana né Então é uma TV bem charmosinha, bem custo-benefício, tá? E a gente vai fazer aqui agora o ligando pela primeira vez, então vamos lá E pessoal, já estamos aqui prontos pra ligar a nossa TV Então bora lá, pra gente fazer o ligando pela primeira vez Então, já apertamos aqui o botão ligar Apareceu ali a inicialização SEMP né Bem interessante Olha lá, já está carregando né Saiu o símbolo do Android né Ou é do Google Bem bonitinho né Uhum, achei bem legal Android Android, beleza Aí vamos ver o que vai aparecer com a próxima etapa Parear seu controle remoto Pressione e segure o botão OK e Back No controle remoto ao mesmo tempo E mantenha pressionado O remoto a três pés da TV durante o processo de pareamento Olha, pra apertar OK E Back ao mesmo tempo Ah, tá Pra apertar esses dois botões ao mesmo tempo Beleza Parear seu controle remoto Só TV e controle remoto são Foi mais rápido que eu Aí aqui tem as linguagens Vou apertar aqui o português Brasil Configurar sua TV Rapidamente usando o smartphone Android Não, vou pular essa parte Quero ver direto aqui Aqui apareceu o Wi-Fi É Infelizmente Confirmei Ele não tem a rede 5 GHz né Só a 2 GHz Mas tá bom né Tá bom Vou pular aqui agora a minha senha Só um momento eu vou cortar Conectado à internet Agora tá Aguarde né Vamos ver o que vai aparecer agora Provavelmente vai ter que fazer algumas atualizações né Acredito que isso também Não sei se vai demorar um pouco né Mas vamos lá Pronto, até que enfim Aproveite ao máximo sua TV Aí tá aqui pra fazer o login no Google Ou não Vou pular né Também essa parte Aceitar termos de serviço Local Permita que eu use a localização do seu dispositivo Para melhorar sua experiência Nossa, até localização o negócio vai buscar aqui Ajude a melhorar o Android Escolha um nome para sua TV Android TV União TV Vou colocar aqui Android TV Aqui, seu dispositivo União TV Tem a tecnologia Android TV Está na hora de conhecer os recursos do seu dispositivo Vamos lá Apps do Google Play Google Play Store oferece apps perfeitos para você Assista a programas de TV Transmita esportes ao vivo Divirta-se com jogos e muito mais Legal, tem o Google Play Fale com a Google Assistente Depois da configuração Pressione o botão do assistente no controle remoto Para encontrar rapidamente o sucesso De bilheteria mais recente E conferir o placar de um jogo Ou controlar sua TV Então apertando esse botão aqui Da Google Assistente Esse aqui, coloridinho Você consegue falar Deixa eu testar aqui Não sei se é para fazer isso já, né Ah não Só explicando Aí transmitir para sua TV Com o Cormcast integrado Você pode transmitir fotos, vídeos, músicas Do seu smartphone diretamente para a TV Legal Cormcast, muito bom Ambiente Escolha seu ambiente Casa, loja, casa País, região, Brasil Instalação de canal Vou pular essa parte aqui Que eu não coloquei a antena Aí aqui, termos É os termos de uso, né? Então eu concordo Ninguém nunca lê isso Meu Deus do céu Imagina se uma pessoa comprar isso, né? Calendro? Meu Deus do céu Coragem, né? Muito É, é muito bom a leitura Olha que legal Pessoal, olha que bacana Olha que bacana o sistema aí da TV Então aqui, ó Netflix de cara Isso aqui eu não conheço Galac View Prime Video Muito bom A TV YouTube Google Play Google Play Central de mídia Grátis Depois eu vou fazer até um vídeo Para vocês Telecine Isso aqui Direct Go Apple TV Vivo Play Lock Nossa, tem Spotify Deezer Nossa, tem bastante aplicativo Isso que é o bacana Disney Plus Muito bom Ai, que louco Nossa, bem legal Personalizar canais Então, pessoal O sistema é bem interessante mesmo Deixa eu ver se esse botão Da Google Assistente A gente já consegue fazer alguma coisa Vamos ver se eu aperto Ah, pressione Segure o botão OK Back Ah, ao mesmo tempo Clique para direito Vai pular o aparelhamento Deixa eu ver de novo isso daqui Pronto, pariu Então, deixa eu ver aqui Apertei o botão aqui Para a gente ver se vai funcionar Ah, eles pedem para fazer login Previsão do tempo No momento Em São Paulo Às 19 graus E céu claro Que legal, hein Hoje à noite A previsão é que faça 20 graus E céu parcialmente nublado Ah, vou fazer outra pesquisa aqui Para vocês Vou apertar aqui Cotação do dólar Um dólar americano É que vale aproximadamente 5 reais e 25 centavos Isso aqui Eu achei muito legal Muito legal Imagina Você quer uma TVzinha dessa No seu quarto Meu Muito louco Você está lá deitado na sua cama De noite, quer saber a previsão Não quer pegar o celular Está com o controle na mão Você faz tudo por aqui Muito bom mesmo Gostei Então pessoal Basicamente isso É o seu vídeo Ligando pela primeira vez Eu não vou me aprofundar muito Mas a gente vê aqui Que tem uma cobertura Bem completa mesmo De aplicativos É uma TVzinha bem bacana Com Android Olha a quantidade de aplicativos Então A gente vê Tem até Olha lá Play Store aqui Deixa eu ver se eu já consigo abrir Deixa eu ver se eu já consigo abrir Para vocês Ah, está pedindo login Eu não vou fazer isso agora Mas tem a Google Play Igual Do seu smartphone Então Você vai conseguir fazer Muitas coisas mesmo Nessa TV Baixar todo tipo de aplicativo Que tem no seu celular Pelo que eu vi E é uma das maiores gamas De aplicativos Então para você que procura Uma TV custo-benefício De 32 polegadas Acredito que essa Sempre E a TCL Que é a mesma marca É a melhor opção No momento Pelo que eu vi De TVs 32 Inclusive Por esse controle ser bluetooth Ter aqui controle de voz Achei muito legal Então Para quem gostou dessa TV E tem interesse em adquirir Eu vou deixar o link Na descrição Desse modelo aqui De 32 E se não me engano Tem um modelo de 43 Também Algo assim Mas eu vou deixar também Na descrição Caso você queira adquirir No site da Amazon Com um ótimo preço Um ótimo custo-benefício Na faixa ali De 1400 reais Tá Então O vídeo fica por aqui Se você gostou Clica no gostei Se não é inscrito no canal Já se inscreve aí Ativa o sininho de notificações Para não perder As próximas novidades E tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau